Ah, isto é o maior elogio que pode fazer ao pai estar super-homem. Sabias que tens um pai super-homem, não é? Ora, fica aqui ao pé do pai. Bom, e agora pergunto o seguinte. E como é que vai ser educado este jovem? Um beijinho, agora arranca para ali. Isto é uma grande aposta, hein? Uma grande aposta. É mais tímido. Deixas horas para aparecer. É mais tímido, é mais tímido do que o pai, não?